Notícia de São Paulo, um homem foi sequestrado em um shopping da Zona Leste da capital paulista. Chama a repórter Caterina Achute, que tem informações sobre esse caso. O que aconteceu com a vítima, Caterina? Tudo bem, Kalina? Bom dia pra você, pro Thiago, pra todos que nos acompanham. Pois é, esse homem, Kalina, ele foi rendido por dois criminosos. Aqueles criminosos que fazem parte de quadrilhas de piques, né, que hoje em dia são bastante comuns. Ele estava saindo ali de um estacionamento do shopping, na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo. Então, como não foi surpreendido por esses criminosos, né? Ele foi obrigado a dirigir ali por um período, depois foi mantido no banco de trás também do automóvel. E olha só, Kalina, ele sofreu várias ameaças, né, durante essa trajetória. E, na verdade, o que esses criminosos queriam era justamente fazer transferências via piques. Mas, entretanto, quando os bandidos perceberam que ele não tinha, né, o aplicativo do banco no celular, eles ficaram muito nervosos, abandonaram a vítima em São Caetano do Sul e levaram o veículo dele, um carro ali avaliado em mais de 200 mil reais. Eles, então, queimaram este automóvel, Kalina. Horas depois, a polícia acabou encontrando, então, o carro abandonado. A gente tem, inclusive, aqui algumas imagens para mostrar. Ele foi periciado, né, na verdade, o que sobrou dele. É um carro bem grande, bem espaçoso, como eu disse, um carro de luxo, né? E está, neste momento, aqui na delegacia de polícia, a sede de São Caetano do Sul, estacionada aqui no local. É impressionante, né, o estado que esse carro ficou. E agora a polícia, então, segue investigando a socorrência em busca desses bandidos. E é muito triste, né, Kalina? Porque se a pessoa tem um aplicativo do banco, ela acaba sendo roubada. Se ela não tem, ela é punida da mesma forma como aconteceu com esse homem. Então, agora, a polícia vai investigar este caso, né, Kalina?